Você vai ficar chorando E eu chorando vou partir Não sei viver sem teus beijos Sem os teus abraços Não sei viver sem ti Só sei que vou sofrer bastante Não sei se vou suportar A cruz desse teu abandono Pesando em meus ombros Me fazendo pena Você vai se arrepender Muito vai sofrer Quando descobrir Que o outro a você engana E que não te ama como amo a ti Você vai se arrepender Muito vai sofrer Quando descobrir Que o outro a você engana E que não te ama como amo a ti Você vai ficar chorando E eu chorando vou partir Não sei viver sem teus beijos Sem os teus abraços Não sei viver sem ti Só sei que vou sofrer bastante Não sei se vou suportar A cruz desse teu abandono Pesando em meus ombros Me fazendo pena Você vai se arrepender Muito vai sofrer Quando descobrir Que o outro a você engana E que não te ama como amo a ti Você vai se arrepender Você vai se arrepender Muito vai sofrer Quando descobrir Que o outro a você engana E que não te ama como amo a ti E que não te ama como amo a ti E que não te ama como amo a ti E que não te ama como amo a ti